Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que o Greg é bom Menina, fica à vontade, entra e faça festa Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa gata Me liga mais tarde, tem balada, quero cantir com você Na madrugada, dança, pular, até o som Já tá me liga mais tarde, tem balada, quero cantir com você Na madrugada, dança, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtir o som E hoje vai rolar, gata me liga mais tarde, tem balada Quero cantir com você, na madrugada, dança, pular Até o som, já, gata me liga mais tarde, tem balada Quero cantir com você, na madrugada, dança, pular E hoje vai rolar, o tchê 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 tchê... Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gata me liga, mais tarde tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, até o sol raiar Gata me liga, mais tarde tem balada Tem que estar com lima, pede madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você A galera canta assim, ó Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar Gata me liga, mais tarde tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, até o sol raiar Gata me liga, mais tarde tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima Que gostou, joga a mão pra cima e balança